Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro. E hoje você vai assistir a um trecho de uma cena de filme que quase deu errado, em Truque de Mestre. Se você gosta de histórias sinistras, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixa o seu like. Aproveita também e me segue nas redes sociais. Pois é, e a cena foi com Isla Fischer no filme Truque de Mestre. Ela estava dentro de um tanque de água acorrentada, onde o filme trabalha muito sobre ilusionismo, então ela precisava se desprender das correntes e sair do tanque antes de se afogar. O que acontece é que essas correntes eram fáceis de se desprender, gente, porque elas são de imãs, tá? Feitas de imã. Porém, quando ela foi desprendendo, ela foi quebrar a corrente, diria-se assim, para o filme, uma das correntes se enganchou em sua roupa. A gente não consegue perceber muito na cena, porém ela não conseguia subir para respirar e quase que ela realmente se afoga. O pior é que as pessoas que estavam ali ao lado dela, tanto atores como o pessoal do set de filmagem, não faziam ideia de que ela estava se afogando. Como ela é uma atriz muito conhecida já por suas belas atuações, eles acharam que ela estava, mais uma vez, dando ali um show de atuação. Vamos ver a cena. O que é isso? O que é isso? Pois é gente, depois que ela saiu ali do tanque toda afobada Eles resolveram deixar aquela cena, deixar aquela atuação Já que ela ficou realmente muito realista Mas justamente porque ela estava se afogando Gente, eu tenho hidrofobia Só imaginar esse tanque ali, ela conseguir subir para respirar Já me dá uma certa agonia Não tenho medo de nada, gente Mas de água eu tenho Mas calma que eu tomo banho, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Aproveita se você souber aí de mais alguma cena de filme Onde o artista quase morreu Mas que a cena ali continuou no ar pela atuação Ficou obviamente muito boa Me deixa aqui nos comentários que eu pesquiso E trago esse vídeo para vocês, ok? Um beijo no medroses e medroses